FITNESS Hitmaker, Dom Juan e Filipe Araújo Aí, Hitmaker, a primeira de várias BOOM! Dom Juan A gente terminou Sua família amou Tá com esse playboy Mas não me superou O mundão girou Você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos Com ele tar-se o nariz Comigo tu toma Ei, com ele só ganha fix Com ele passa vontade Comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro Mas não tem o principal Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O mundão girou, você tropeçou Deu uma escorregada e olha onde tu sentou Comigo tu vira os olhos, com ele dóce o nariz Comigo tu toma, ei, com ele só ganha pix Com ele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Eu sei que na minha estrada, tô paga de apaixonada Mas todo dia me manda mensagem no sapatinho de madrugada E olha só como o mundo gira, olha só que me desprezava Hoje corre atrás com saudade da sarrada Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti